vocês pegaram roupinha tal saia de trânsito pegou manuzinho tá todo mundo com mira cabelinho com a sua arma então qual a sua arma bruno lr e uma pistola e uma pistola ainda você sabe que a munição da lr é munição de rifle né acho que a munição de rifle né vai saber eu tenho 30 na o outro ride você foi com munição de rifle que não dava para colocar ele levou uma lança ainda tem muito que esperar de cima tem 30 balas lr e 73 aqui no inventário assim isso cadê seu sapatinho eu não tenho é vai para o gelo descalço cão pega lá eu tenho que ir embora não a dele é ótimo espera aí esperando bruno tá esperando para o tal negócio ele tem que ficar parado tá ligado ele não pode ver o dano não é o dano barra de skin cara você me respeita agora bora 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 a gangue das vacas meu deus ele não passa nem é pra ver que a pessoa achar que é vaca mano com umas vaca é se eu a gente vi alguém fica de quatro velho aí para falar que viadagem é porque aí vira vaca é que nem balançar mais três vezes já virou outra coisa as peta fala balão suspeito cinco vezes rápido balão suspeito balão suspeito balão suspeito balão suspeito balão suspeito aí sim cara essa base aí que a gente vai radar é esse mesmo caralho já ganha c4 logo vai dar esses post aí esses negocinho aí ó essa base tá em de que tem cinco anos não cai velho a né porque tem um armário para cada negocinho lá tá vendo sim ou isso é uma boa ideia sabia sabia sabe que que serve isso aí para não gastar construí em volta da base torreta e também não gastar tanto não gasta sim porque sim vai pegar o muro só que não vai gastar tanto que nem fosse só um armário entendeu protege mais cara fizeram uma puta projeto de base e foram para a vida do primeiro dia é que pariu e deve que foi aqueles boludo aqui tá lá no outro lado da montanha deve ser que deve ser que ele com o nosso nosso airdrop que o gerar base deles aí ela deve ter luz viu velho essa carnice que já vai dar sim ó tá indo e quem aí também com o pessoal da nossa porta ainda aqui só a porta que tá aí tu tem um machado aí martelo vem as paredes tudo normal tá só a porta que tá caindo acho que ele tirou para botar a skin e não reparou não essa porta não coisa não é agora vai morrer o cara aí ó o alarme da base disparando morreu só que ele morreu não morreu já quebrou a porta velho meu Deus nossa velho falha 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 com falha 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 estourou a que tu falhou velho meu Deus velho nossa senhora não tem porra nenhuma tá porque todas as portas todos as portas quebrando todas menos essa aqui de verdade sai 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 para fora pois que estão entrando aí vocês não tem C4 e aí mano blindado ou não blindado é a gente vai ficar dois dias quebrando isso aqui vai gastar todos os paredes olha essa base alternativa você vai ver vai não o que é base fake mano falhou carnicia velho helicóptero 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 fudeu entrei 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 até mesmo fudeu pode atirar carnicia você não tem bala para isso não a única pessoa que tem arma para tirar é o Bruno velho quer trocar troca aí pega me dá as bala Bruno as bala Bruno pera aí porra não atira nele não desgraça tu tá com arma fodida vai atirando o cara mano porra o cara vai vir aqui vai foder nós velho carinha pousar aqui sai daí desgraça eita logo para dentro a porta lá velho mostra de arma não tem porra de metal aqui cadê os metais caralho faz a porta então a gente tem que pegar os combustível que tá aí dentro do baú material de alta qualidade aí quem tá com o inventário vazio ainda eu tô cheio eu peguei metade de alto eu tô cheio eu tô cheio eu tô cheio eu tô eu vou pegar os tem um cara aí já pegou as armas dele ele tem pedra pega as pedras tem outra porta aqui ó tem enxofre nas fornalhas aqui pega também eu tô fujam pera aí deixa eu ir lá para fora lá no pior que eu tô com os caras velho eu acho que os caras já estão aqui eu acho que eu vi alguma coisa por baixo da porta velho quem vai dar os caras lá fora tô feio de c4 aqui velho já pegaram tudo aí sulfudo das fornalhas aí deixa eu dar a cara pegou o sulfudo das fornalhas eu não descei cabelinho pera aí porra tá com o inventário cheio manozinha ó vamos abrir as portinhas para ver o que que tem dentro aí ó saia por favor cabelinho tem como abrir velho a janelinha velho será que tem alguma coisa importante aqui dentro velho agora tô com medo beleza cabelinho meu deus do céu eu achei que vocês iam ficar aí é bom ficar aqui já morar aqui agora cabelinho o foda que pra quebrar aquela porta lá mano você é 10 peido de véia mano não é ou é 8 é 8 peido de véia não compensa não pegaram é 10 ela tá com a cara deu bom ótimo ainda sobrou o peito de véia pra cara eu ainda gastei coisa tudo aqueles caras eles devem que passou ali viu nossa base com vai dar nossa base agora é por isso que eles estão lá raiva mas vai chegar atacando o peito de véia nas costas deles e aí já vamos preparar para o próximo raiva a base dos caras lá grandona porra deve ser muito difícil de entrar lá velho vai ver os malucos que passam de helicóptero mas pra gente ir naquela a gente tem que comprar um para entrar por cima precisar estourar o portão caralho do diabo moleque agora vou aprender a fazer essa porra aqui tem um baú grande munição prender a fazer pega aqui obrigado amigo nada ali vagabundo que isso enxofre taca lá no último baú lá que já já eu pego deixa eu ver o que eu vou aprender mano vou fazer elevador velho na moral elevador do carro isso questão de peça de carro não vou fazer não mano a gente que se vire para ficar buscando carro para trazer peça para casa tá ligado vou descer nesse sentido elevador agora aqui velho aprendi o bagulho para avisar no celular aprendi o interruptor inteligente aprendi o detector a laser e não aprendi o elevador porque faltou 60 sucatas moleque agora a gente tem arma viu velho eu vou te falar um negócio aqui os pedidos de velho saindo moleque eita porra só os peidão de velho aí já estamos com 46 peidos de velho em botar uma porta de garagem na garagem vamos botar a cabine fica tranquilo talvez descobrir que a gente tem vizinho passei eles atiraram em mim bora mais dar eles vamos aqueles caras que a gente passou de carro ontem eles estavam lá construindo a base e aí achei a última lâmpada uau oi alô alô mano alô alô mano que que foi manito pois não manito fala a manito fala não manito vai dar vi esse é o que é o que é o que é o corno caralho velho eu não sei lá que eu tô entendendo a manuzinha aí tá querendo falar com a manuzinha eu também não entendo nada a ver se o cara não consegue falar com o boludo velho é lógico eu não sou boludo não é eu tenho que aprender a falar eu vou desenrolar com o boludo ontem ele ligou também ele é idiota ele ligou faz pouco tempo falar com o boludo porra então agora velho todo tipo de merda e aí e a tempura do seu fio terra mas faz não sei velho aralho grosso pega que sou o bloco daí ó vê se bota ela centralizada a menina é aqui é pra pôr é na porta não ali onde tem uma porta de madeira olha o teu fio aí pra mim ah mano tá muito chato velho não tem um fio eu tenho que fazer essa merda desse fio velho porque tu não pode fazer lá se fuder pega essa merda aqui não quero mais também pega logo essa não quero mais anda logo o fio aqui hoje agora eu não entendo a engenharia do cabelinho não é não é esperto a engenharia cabelinhão aí ó o carro do cabelinho aqui ó quase explodindo aqui ó o coco tá explodindo tu não repara teu carro mano tu é muito jaguara velho esse carro não é meu porra é de quem sei lá só tá aí então é meu ó tem dois smart tem três vão é meu essa porra é meu agora é meu tá bom pega essa merda pra você pegar pra mim essa bosta esse lixo agora que exploda e morra pegar pra mim esse carro aí eu vou pegar esse carro irmão vou botar 4v8 nele tu vai ver coitado vamos deixar essas armas boas aqui vamos pegar uma pistola e vamos sair por aí não sai com arma boa pelo amor de deus né ah mas a gente quer ficar só na casinha e o bruno se a gente for morrer a gente vai perder as duas armas pode sair com arma boa a gente tem arma boa agora tá bom vamos bruno tá vendo né mano não mas não mas pera aí né olha como é que o bruno tá saindo ele tá saindo com a nossa única m4 e um lança granada nas costas esse é o que então cara lr e que que é lr é porra lr pega uma outra mais basiquinha pega uma semiautomática um smg pega uma arma aí mais de boa velho também né pelo amor de deus essa minha de boa é né essa é tranquila tem um tanto de arma aqui ó as de baixo são as mais cabulosa pega smg ó que que eu ia pegar aqui que eu não lembro mais a granada que vem aqui peraí ai bruno é capaz do bruno levar a granada e se matar com a granada é bem isso vai fazer tu pegou os painel solar que tava aqui na base cabelinho não eu não sou catia pra gente comprar um helicóptero e eu e você sair só chama bruno ver lá eu dei a porra do meu fio pro cabelinho agora tô precisando do fio velho agora faz um fio acabou acabou tanto que o getter gosta de fio terra né velho a pior que é o terra mesmo e agora onde é a primeira lâmpada me ligar a porra do interruptor tem que achar a primeira lâmpada agora mano é essa graças a deus ô mano a eletrica de casa mexer na eletrica da casa é uma bosta velho se fazer do zero é legal mas se mexer nela pronta é nossa senhora achei não não é aqui não sei se a primeira lâmpada é em cima se a primeira lâmpada é em baixo aqui bruno me ajuda alô desgraça vai trabalhar vagabundo cadê mano vem aqui não mata porra esse daqui é o tanto de energia que tá recebendo as baterias tá ligado que tá vindo lá do painel solar e da eólica esse daqui é a energia que essa bateria tá recebendo e essa aqui é a energia que a bateria lá de cima vai receber eu tô botando essas porra aqui pra poder ficar ciente da energia que tá indo esse jogo é muito louco velho essa complexidade da eletrica dele é muito massa caralho velho que porra é essa tu abriu a concessionária mesmo hein velho caralho bicho nem recalou meu carro eu vou botar cada carro pra que a pessoa da alagem e dar uma mão pra eles também por favor ah naquele que eu deixei os metórios da qualidade lá em casa velho ah não velho pega aí cabelinho pra tu pode ser interruptor também ó onde bota o elevadorzão aqui cabeloide tem que ver um lugar eu pensei em pôr do lado dos cavalos aqui tá ligado bem na... aqui? é com o negócio pra dentro dos cavalos aqui ó que aí não ocupa espaço olha na live aí pra tu ver ó que os cavalos não vai passar pra garagem ó vai eles já vão sair daqui direto é porra esse carro pra trás deixa eu porra esse carro pra trás aqui vamos ver como é que vai ficar ali pro vermelhinho não dá assim ó eu acho que aqui é o melhor lugar velho não vai atrapalhar ninguém velho os cavalos não vai sair por aí mesmo? dá pra botar mano cê tá ligado que esses carros né cabelinho fica quebrando e a gente vai ter que ficar arrumando eles acho que não tem porque a gente ter tanto carro assim não velho vamo desmanchar alguns aí eu vou botar o elevador desmancha só pra pegar as peças essa foi a intenção mesmo a intenção do cara era abrir a concessionária ah mas não deixaram eu abrir a concessionária carai que massa todo iluminado menos os cavalos velho os cavalos são de viado perai que eu vou botar certinho aqui velho só uma vez esse negócio não dá pra atirar velho como assim não tem espaço carai porra meu é a lâmpada não é possível não velho nossa e vai tirar vai... nossa acho que nem a lâmpada não pô será? deve ser esse estábulo aqui ó quer ver? agora vai ó acho que é essa parede que tá fodendo o rolê velho porra velho fica tão bom aqui esse elevador velho é o teto como assim mano é o teto doido é as lâmpadas então eu vou tirar as lâmpadas aqui depois eu li não 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 tira não é fácil ligar as lâmpadas eu vou quebrar a parede não tira tirei mano eu ligo velho eu ligo do jeito que tava pronto botei era as lâmpadas porra acabei de trazer o bagulho pra quebrar 3 e 4 pra quebrar essa merda ai não da pra botar a lâmpada em cima do elevador não até meu deus agora qual que é a ultima lâmpada é essa aqui é a ultima lâmpada ligando essa aqui é exatamente a ultima ligando a primeira as lâmpadas tudo tortas meu deus do céu tu é um porco moleque na moral velho deixa a minha garagem aqui pronto o cara é brabo né cadê o vermelhinho cadê o vermelhinho tá aqui já agora moleque agora eu vou fazer o carro aqui velho na moral velho meu deus mano lá vem eu vou fazer o carro mais rápido do jogo agora presta atenção velho fecha essas portas ai velho vai que chega alguém aqui e mete bala na gente calma ai eu to fazendo elétrico ta mano mas fecha a porta velho quando você passar é fácil o que você vai fazer com esse carro? desmanchar ele não tadinho ele é mó bonitinho se fuder tem um monte de carro igual ai carai destruir esse chassi também vou precisar dele cara vou precisar dele se liga moleque se liga no que eu vou fazer aqui agora hein se liga ta ligado? não acabei de desligar oh deus olha a garota que faz com esse carro puta porra moleque oh meu deus velho tu vê que eu to dando ré e vai entrar na traseira do carro né velho tu é muito burro doido ele na mãe do guarda tem câmera de ré não porra tem pô tem câmera de ré beleza esse bicho ficou levado hehehe oh meu deus ta dizendo aqui que esse veículo precisa de um motor velho que ele não pode sair assim porra é claro que quer que ele saia com como porra ah eu quero que eu saia empurrando ele daí deixa ele empurrando ai porra que merda doido bota a cabine que tem motor porra mas eu vou usar ela velho não bota só pra tirar ele não é eu vou ai fuder eu vou botar ela aqui ai daqui com some daqui qual que vai ser o próximo carro que eu vou desmanchar ah não velho da maior trabalho pegar esses carros o Roberto vai desmanchar tudo desmancha essa merda aqui ó esse ai você não gostou dele não eu vou desmanchar esse aqui esse aqui ta mais furtido olha esse aqui velho olha esse carro aqui mano que mostra velho que carro feio da porra doido tem combustível será? tem nada vou botar 10 conto nele aqui oh porra olha que carro feio velho ele tem que tirar as peças de dentro ah tu não tirou oh agora ficou bonito ficou lindo mas o bonito ainda vai ficar quando eu destruir o chassi não tadinho velho ele é mó bonitinho ele é mó pequeno foi embora ai adeus olha caiu o eixo dele aqui agora vou começar a reunir minhas peças aqui né é isso isso pronto agora é só trazer o meu meu bonitão ia vai destruir o chassi com 10 de combustível meu deus tchau tchau